Olá gente, hoje eu vou dar mais uma dica para você que sofre com problema de olheiras e principalmente tem aquela pele ressecadinha aqui embaixo dos olhos. Então evite produtos que contêm laurilsulfato de sódio, isso, laurilsulfato de sódio, que é um componente muito comum dos shampoos e dos sabonetes. Esse produto, além de ser um poluente, ele deixa a pele muito ressecada, pode causar alergia e ainda piorar a sua olheira. Então não se esqueça a dica, fique atento ao rótulo dos seus produtos e leia aí o post sobre todas as novidades dos tratamentos para a olheira. Espero que vocês gostem dessas dicas e aproveite. Um beijo para vocês.